Em meados dos anos 80, para as pessoas que nunca visitaram a Tailândia, o Muay Thai era uma arte marcial totalmente desconhecida. Já nos Estados Unidos, se acreditava que o kickboxing e o karatê eram os melhores sistemas de batalha. Em 1988, houve um evento que mudaria a história das artes marciais para sempre. O campeão invicto de kickboxing, Ricky Rufus, tinha um cartel perfeito de 28 vitórias e nenhuma derrota, e era considerado um dos melhores lutadores da época. Ele decidiu provar que o kickboxing americano era mais eficiente do que o Muay Thai e que um lutador de Muay Thai não teria chance contra ele. O seu rival era Chang Pui Ek, que foi um dos primeiros lutadores a sair da Tailândia e provar o Muay Thai para o mundo. Na luta contra Rufus, o arsenal do Muay Thai foi ilimitado, pois não eram permitidos cotoveladas, joelhadas e os clinches eram logo separados. A luta foi regida segundo as regras do kickboxing americano. Entretanto, chutes baixos eram permitidos na luta. Essa luta foi proclamada como a batalha entre o kickboxing e o Muay Thai e foi transmitida para uma grande audiência ao redor do mundo. No primeiro round, Rufus adota uma postura agressiva, e com um jogo de pernas muito rápido, ele lança uma série de golpes e depois rapidamente se afasta da linha de fogo. Enquanto isso, o tailandês o acerta com chutes baixos. Rufus consegue aplicar muitos golpes. Já o tailandês parece acreditar que o americano não será páreo para os seus chutes baixos. Rufus Rufus E aqui podemos ver o primeiro knockdown. quando Rufus acerta a mão direita, mas logo o tailandês se levanta e a luta continua, segundo as regras adotadas. Rufus volta agora ainda mais agressivo, e logo consegue mais um knockdown, dessa vez faltando apenas 30 segundos para o fim do primeiro round. Rufus 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 ainda no primeiro round, mas o tailandês resiste e consegue levar a luta para mais um round. Rufus 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 No segundo round, No segundo round, os chutes baixos de Chang continuam a colidir com a perna de Rufus, que já estava começando a sentir a dor. Rufus No meio do segundo round, começa a ficar nítido que para Rufus, os chutes baixos estão se tornando um verdadeiro problema, e que ele está tendo dificuldade para desviar dos mesmos. Chang tem êxito em aplicar o seu plano, que era destruir a perna de Rufus com seus chutes baixos. Ciclo Rufus E Rufus Mica E aqui Chang consegue um knockdown. e age sem esportividade, pisando na barriga de Rufus que está no chão. A luta continua, e já perto do final do round, Rick consegue acertar a cabeça de Chang, mas não foi o suficiente para frear a onda de chutes baixos que o tailandês tinha aguardado para o americano. No terceiro round, ficou claro que Chang tinha a oportunidade de vencer. Ele persegue Rufus e continua a castigá-lo sem piedade. Rufus, Rick Rufus, Rick Rufus is over here limping, obviously. Rufus with a good kick into the rift. A little bit too brave here. We ought to just forget it right now, because we're not going to be a potential world champion here. No round 4, Rufus começa a evitar o seu oponente, pois ele não pode se evadir dos chutes baixos, que estão causando muita dor a ele. Rufus está tentando manter o caminho da luta. Ele tem o poder, e o Kitsongren nunca foi atingido da forma que Rufus pode atingir. E Rufus is hurt now. Rick Rufus in the corner, can we hear this? They really should. This is a case of Rick wanting to be too honorable here. This is an exhibition fight. It's really taking a chance off our perfect support of an entry. He's very, very strong now. Honestly, I think the crux of the community looks like this. No final, a assistência médica foi chamada para Rufus, pois as suas lesões nas pernas foram muito acentuadas. Essa luta popularizou muito o Muay Thai ao redor do mundo, pois até mesmo o próprio Rufus incorporou elementos de Muay Thai ao seu arsenal. Por hoje é só pessoal, não esqueçam de curtir e se inscrever se gostaram do vídeo. Grande abraço!